São os perigos de abandonar a escrita manual. Hoje em dia, a gente tecla muito mais, digita muito mais, usa muito mais a tecnologia para escrever e se comunicar do que a escrita manual. Porém, diferente do que muitas pessoas pensam, a escrita manual e a prática da caligrafia vão muito além do capricho de querer ter uma letra bonita. A escrita manual traz muitos benefícios para as nossas conexões cerebrais e, inclusive, ajuda a prevenir doenças do envelhecimento que vêm para a nossa mente e a gente tem que ter cuidado com isso, principalmente quem tem um histórico genético nessa área. Então, hoje, nós temos o prazer de conversar com o doutor Leonardo Camargo, médico neurologista, que vai conversar com a gente e explicar o que a neurociência fala a respeito da caligrafia, da escrita manual, principalmente com a letra cursiva. Enquanto ele vai aceitando aqui o nosso convite, gente, eu quero apresentá-lo. O doutor Leonardo Camargo é médico neurologista, ele é diretor da Clínica N3 de Neurologia em Londrina, no Paraná, professor adjunto da PUC do Paraná e chefe do serviço de Neurologia do Hospital Evangelico de Londrina. Então, sabe tudo aí sobre cérebro, muito conhecimento maravilhoso para agregar a gente nessa noite. Muito bem, que coisa boa. Doutor Leonardo, finalmente conseguimos nos encontrar. Ainda bem, Carol. Obrigado. Doutor Leonardo, gostaria de lhe agradecer muito você ter aceito o meu convite. Toda vez que eu estou lançando turma, que eu estou falando sobre caligrafia, eu busco embasar cientificamente o conhecimento que eu trago, mas é difícil encontrar neurologistas que realmente se preocupem com a escrita manual e eu fiquei muito feliz quando eu te encontrei. Até conversei com a Mariana lá, né? O pessoal que cuida, a agência que cuida da parte digital lá da clínica e ela perguntou, né, como é que você conhece o doutor Leonardo? Eu falei, procurando na internet e aí eu descobri um vídeo dele falando sobre a importância da caligrafia manual, da caligrafia cursiva. Eu falei, eu preciso falar com ele e estou muito feliz que deu certo. Sei que você é muito ocupado, trabalha pra caramba. Quero muito te agradecer a disponibilidade do seu tempo, viu? Imagina, Carol. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Parabenizo aí desde que a gente começou a estreitar esse contato. Eu tenho acompanhado o seu trabalho. Realmente um trabalho muito diferenciado. O método que você criou realmente está de parabéns. E assim, é muito engraçado a gente falar sobre caligrafia. Toda vez que a gente fala sobre caligrafia, o médico já é automaticamente conhecido como alguém que tem uma caligrafia horrível, né? E aí são várias as teorias do porquê que isso acontece. E realmente... Mas assim, por mais que a minha letra não seja a letra mais bonita, a letra mais, digamos assim, mais desenhada, mas a gente busca passar essa informação de uma maneira clara para os pacientes, fazer com que a informação que você quer passar para eles seja transferida. Então, felizmente, apesar de toda essa fama dos médicos e principalmente os neurologistas, eu tenho enfrentado aí durante os últimos anos elogios dos pacientes, pelo menos dizendo que eu consiga transferir essa informação para os pacientes, o que é muito importante. E agradeço pela oportunidade, por aprender com vocês, né? Não adianta eu vir aqui para falar sobre caligrafia, mas a verdade é de vir aprender sobre caligrafia com você. Você tem muito mais para ensinar para todo mundo do que eu. Mas eu vim para aprender e eventualmente tentar contribuir um pouquinho com alguns aspectos que tangem aí a neurologia, a neurociência. E eu vim para aprender mais sobre neurociência. Então, vamos aprender todos hoje juntos. Eu quero começar, então, com uma citação aqui da Andrea Goldin, que diz o seguinte. Ela fala, dizer que o cérebro é plástico significa nem mais nem menos que ele pode ser modificado pela experiência. E não é uma forma de dizer, porque essa modificação é literal, ou seja, é física, tangível. O cérebro muda. Então, eu fiz uma pequena introdução aqui, né? Antes de te chamar para a live, falando que a gente se preocupa com o físico, né? Com a alimentação, com o exercício do corpo. Mas muitas pessoas não sabem que o cérebro também pode ser exercitado e que muda fisicamente com isso. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão do exercício para o cérebro e dessa plasticidade, dessa mudança. É, Carol. Assim, muito se fala sobre a plasticidade cerebral ou a neuroplasticidade em si. E é mais ou menos isso que você disse mesmo. É a capacidade que o cérebro tem de mudar, de se transformar a qualquer estímulo. Poucas pessoas, na verdade, uma menor parte das pessoas sabe que a plasticidade ela não é um mecanismo de recuperar uma lesão. Ela também, ela exige, a plasticidade, a neuroplasticidade, ela vem a qualquer momento. Desde o momento da sua vida intrauterina, quando as estruturas estão formadas, quando a região está formada, você já passa por um processo de plasticidade. Você muda, você transforma esse cérebro a depender das experiências. E as experiências não necessariamente elas são... Todo mundo acha que a neuroplasticidade é algo positivo, né? Ela pode ser negativa. Se você estimular, como tudo na vida, se você estimular algo negativo, algo ruim, você vai levar uma neuroplasticidade ruim. E na visão da neurociência, a caligrafia manual é um exercício para uma boa neuroplasticidade ou para uma má neuroplasticidade? Então, quando eu vou trabalhar a caligrafia, quando eu ensino, quando eu estimulo, ou quando eu treino, ou quando eu retreino a minha caligrafia, eu trabalho áreas motoras, eu trabalho áreas visuais, eu trabalho áreas cognitivas em diversos aspectos, eu trabalho a coordenação, eu acesso também o cerebelo. Então, assim, ela é tida como uma atividade positiva, tá? Sempre positiva. Por quê? Porque eu trabalho muitas dessas áreas. Eu trabalho sinapses, eu trabalho conexões em múltiplas áreas. Excelente. E o que tem acontecido muito é que, com o advento do boom da tecnologia, a gente está digitando muito mais, teclando muito mais e escrevendo muito menos manualmente. Só que, com o advento da pandemia, a discussão sobre a importância da caligrafia manual voltou à baila, principalmente depois de um artigo que saiu na revista Nature, em março do ano passado. E eu fiquei encantada com o estudo que eles mostraram, porque, até vou pedir para você explicar para a gente melhor exatamente como funciona, né? Mas, eles conseguiram conectar o aparelho ao cérebro. E quando a pessoa, que, por exemplo, sofreu algum tipo de lesão, que não consegue mais se comunicar ou não consegue mais se mover, simplesmente imagina como se ela estivesse escrevendo a caligrafia cursiva, o aparelho decodifica isso no cérebro e transforma isso em texto em tempo real. E, se a pessoa imaginar essa escrita em letras de forma, ou se ela estivesse digitando, o aparelho não decodifica. Como é que isso acontece, doutor Leonardo? Então, Carol, esse estudo, ele levantou realmente, né? Ele trouxe um boom aí para essas informações. O que o estudo fez? Ele pegou e analisou a interpretação desse córtex motor, dessa área motora, em pacientes que não tinham movimento, por uma lesão medular, ou pacientes que tiveram, por exemplo, um AVC. E essas pessoas, elas não conseguiam movimentar. Elas não têm movimento ou, basicamente, têm apenas contrações ou movimentos que não geram algum tipo de função adequada. Essas pessoas simplesmente pensaram em como escrever e esse fato da pessoa pensar como escrever, mesmo que ele não movimenta, gera uma ação cortical. E o que o computador fez foi interpretar essas ondas, criar uma metodologia para interpretar essas ondas e transformar essas ondas em grafo-elemento. E o que o estudo percebeu é que, assim, pessoas que tinham a habilidade de escrever com letra cursiva, por muitos dos aspectos que a gente vai comentar aqui hoje, o computador conseguiu interpretar esses grafo-elementos e transformar em algo escrito. E nas pessoas que apenas tinham a habilidade de digitar no computador, no teclado, ou pessoas que tinham apenas a habilidade de usar a letra caixa alta, a letra de forma, o computador, a máquina, não conseguiu interpretar. E por toda a complexidade, pelo número de sinapses, pela quantidade de sinapses e neurônios envolvidos na letra cursiva, utilizando a caligrafia de maneira correta, a máquina conseguiu transformar isso em grafo-elementos e essas pessoas conseguiram passar essas informações, apesar de não conseguirem executar o movimento com as mãos. Impressionante. Isso leva à próxima pergunta que eu quero lhe fazer. A Janaína Spolidoro, que é especialista em neuroeducação, ela afirma que a letra cursiva estimula o cérebro de uma forma que a digitação e a letra bastão não estimulam. Quais são as diferenças, então? Então, uma das coisas assim, esse artigo até traz à tona a questão da digitação. A digitação, ela parece estar entre a letra bastão, a capacidade da letra de forma, a letra bastão, e a caligrafia, porque a digitação é um método mais rápido e a, entre aspas, a região cortical consegue ser interpretada, tem estudos também que interpretam a questão da digitação em si. Então, para tirar esse filtro, digamos, a digitação pode realmente participar e ter algum tipo de benefício. Agora, em relação à letra bastão, quando ela está comparada com a letra cursiva, eu tenho, assim, a representação neural que a letra cursiva traz no córtex motor, ela é muito mais intensa do que a letra bastão. Por quê? Porque ela é muito mais trabalhada, eu dependo de várias outras conexões, eu dependo de várias outras sinapses, de várias outras comunicações entre os neurônios e diversas áreas, para que eu consiga executar a letra cursiva, enquanto com a letra bastão é algo mais rudimentar. É muito complexo, entenda? Não estou minimizando a capacidade da letra de forma, mas são muito menos sinapses que são envolvidas quando você passa por uma letra bastão, pela letra de forma, em relação à caligrafia. Então, isso faz com que você tenha uma maior representação cortical, uma maior representação neural, e consequentemente, uma atividade mais complexa para o córtex e para o cérebro da pessoa. Não só para o cérebro, né? Nós citamos as funções cognitivas, áreas motoras, visuais, coordenação, e por aí vai. E que, ao serem desenvolvidas pela escrita, vão também trazer benefícios para todas as outras áreas da vida da pessoa, né? Não tenha dúvida. A gente tem essa vivência e experiência em diversas doenças que se beneficiam com a prática da caligrafia, e a prática da caligrafia aumenta a capacidade de recuperação, de reabilitação, minimiza as chances de desenvolver e traz benefícios em diversos aspectos, não só em doenças neurológicas. E uma outra questão que as pessoas que discutem esse assunto, trazem, principalmente com relação a ter ou não o ensino da letra cursiva nas escolas, é sobre a retenção de informações. Disse que escrever com letra cursiva nos ajuda a reter mais as informações que a gente escreve. É verdade isso? Então, existem vários estudos, e é muito claro para a gente de que a letra cursiva aumenta a atenção do espectador. Ela aumenta a atenção de quem realmente escreve ou copia algo utilizando a letra cursiva e não a letra bastão. Além de melhorar a atenção, eu melhoro a produtividade do que está sendo feito. Porque eu consigo ter mais agilidade, eu não tenho que retirar a caneta do papel. diferente da letra de forma, eu tenho que trabalhar a letra, eu tenho um espaço entre uma letra e outra. Então, esse espaço entre uma letra e outra, eu perco produtividade. Eu diminuo a minha atenção, porque eu tenho que tirar a caneta do papel e colocar de novo. Então, toda vez que eu faço esse movimento de retirar a caneta do papel e trazer a caneta para o papel novamente, eu uso áreas do cérebro que na letra cursiva eu não estou utilizando. Então, quando eu trabalho com a letra cursiva, quando eu trabalho com a letra sem retirar do papel, eu melhoro o foco, eu melhoro essa produtividade, eu melhoro a carga, essa retenção, porque eu estou com o meu cérebro preparado para receber outros estímulos. Essas áreas que estariam preocupadas em tirar a caneta e voltar, tirar a caneta e voltar, eu consigo melhorar a performance da minha atividade cerebral naquele momento. Então, o fato de se executar o traçado exatamente da mesma maneira, as palavras e as letras em si, ele contribui realmente para a formação da memória. Então, o fato de se trabalhar a letra cursiva, eu vou trabalhar mais psicomotricidade fina. Quando eu trabalho mais, é mais difícil você escrever com a letra cursiva. Então, isso trabalha mais sinapses. E essa recorrência dos movimentos, também que são feitos de maneira recorrente, ou que você treina e que você aprende, ela fixa a forma ortográfica no cérebro. A ortografia seria o conjunto das regras gramaticais que levam à grafia correta das palavras. Então, também existem estudos que demonstram que a letra cursiva, ela fixa a forma ortográfica dessas palavras no cérebro. E, consequentemente, isso leva a uma melhora de performance, melhora da fixação, melhora da memória, melhora do foco, e por aí vai. E que, hoje em dia, com os corretores ortográficos, das digitações, a gente vai colocar duas letras no celular, ele já completa a palavra, é muito importante ter algo que nos ajude a manter uma boa ortografia. Porque eu vejo muitas crianças e adolescentes escrevendo que já nem colocam palavras completas mais quando escrevem. Isso é um prejuízo grande para a criançada. Não tenha dúvida. Além dos corretores ortográficos, às vezes, nos colocarem em situações indesejadas. O mundo já passou por essa situação. Então, a gente tem que saber, realmente, por quê? Porque, quando eu dependo da minha escrita, quando eu estou em uma entrevista de emprego, quando eu faço uma prova, quando eu vou ao vestibular, quando eu tenho uma redação, quando eu tenho que escrever uma receita, quando eu tenho que escrever uma carta de amor, que seja, eu tenho que saber passar a informação. Não adianta eu passar uma informação de maneira incorreta. Isso pode falar muito contra e, eventualmente, me tira a oportunidade de atingir aquele meu objetivo. O ideal é que a gente estimule, sim. E eu tenho que estimular a letra cursiva. Por quê? Porque, simultaneamente, quando eu trago a letra cursiva dentro dessa escrita, e quando eu passo pela construção das frases, eu vou estimular a sintaxe, eu vou estimular a semântica, eu estimulo outras coisas que a letra de forma, eventualmente, me trazem uma certa dificuldade. A letra de forma, por exemplo, ela é muito boa para você identificar letra, ela é muito boa para você identificar fonema, ela é muito boa para você ensinar aquele momento muito precoce da escrita. Em contrapartida, ela traz alguns prejuízos na visão de alguns especialistas, porque isso dificulta, eventualmente, eu separar uma palavra da outra, porque a letra já está separada. Enquanto a letra cursiva, não. A hora que a caneta sai do papel, ou ela vai finalizar um T, ou ela vai pôr um ponto no I, mas ela vai direto para uma outra palavra. Então, ela facilita o espaço entre as palavras. Então, cada letra tem o seu pró, cada tipo de escrita tem os seus prós e tem os seus contras. Entra no próximo ponto aqui. Mesmo a gente tendo a tecnologia como uma forte aliada, e a escrita cursiva, então, não sendo mais necessária, porque os nossos impressos e todo o material que a gente encontra na internet são em letra de forma ou em letra de imprensa, apesar de não ser obrigatório, mais ou necessário, fazer uma escolha consciente pela caligrafia, até como um exercício neural, talvez seja a melhor escolha. E, nesse sentido, a Adriana Meneghel fala o seguinte, nós sabemos o caminho para o desenvolvimento da coordenação motora, da coordenação motora fina, e que ele é longo, e não temos como encurtá-lo. A criança precisa moldar e praticar, o que tem muito a ver com a pressa de enfiar o conteúdo de currículo escolar goela abaixo das crianças cada vez mais. Então, ela fala que a segmentação, claro, entre as palavras é muito importante, a diferenciação do uso entre maiúsculos e minúsculos que tem na letra cursiva também é importante, porque são detalhes que criam memória e que desenvolvem a psicomotricidade, que é justamente a integração entre os aspectos emocionais, físicos e cognitivos da criança. Então, a escrita cursiva juntaria isso, as pessoas olham para a escrita como puramente um ato motor, quando, na verdade, ele é psicomotor e ele está integrando questões também emocionais junto com ele, né? Exatamente. E, Carol, assim, as pessoas interpretam o escrever somente como escrever, mas a letra cursiva ela é muito mais ágil para redigir. Escrever é diferente de redigir. A gente acaba colocando tudo no mesmo pacote, mas quando eu trabalho a caligrafia, quando eu trabalho a letra cursiva, e nada tem de ruim em trabalhar a letra de forma também, mas eu melhoro a redação, eu melhoro a velocidade, eu melhoro a eficiência, eu melhoro o foco, eu melhoro, então, eu trago aspectos de melhoria em qualquer atividade que eu quiser, desde que, assim, desde que a minha letra seja legível posteriormente, ou por mim mesmo, ou por terceiros. Então, o fato de se aprender a ler a letra cursiva e de se escrever, inclusive, faz parte para você poder se comunicar com gerações que vieram antes de você. Então, você falou, por mais que tudo que a gente acabe acompanhando, tudo tem letra de caixa alta, toda a parte, as revistas, os jornalistas de caixa alta, mas quando eu pego um texto antigo, quando eu pego uma carta do meu avô, quando eu pego um texto muito antigo, se eu não sei entender aquele grafo elemento cursivo, eu não vou conseguir interpretar o texto. Então, isso por si só já é um aspecto para se aprender e se ensinar, para você poder trabalhar e utilizar textos que foram, que utilizaram a letra cursiva para se comunicar com outras gerações. Se você não ensina isso, você retira a capacidade dessas crianças, dessas pessoas, realmente, a gente fala de crianças porque ali é que se ensina na fase escolar, mas você tira a capacidade dessas pessoas de usarem e interpretarem e aproveitarem esses textos que utilizaram esse tipo de comunicação. Excelente. Doutor Leonardo, já é comprovado que as crianças que aprendem a letra cursiva, independente do ponto da alfabetização, se é na primeira infância, se é depois da letra de forma, seja lá o que for, como a busca de resultados é neural e não necessariamente da alfabetização, elas apresentam melhores resultados escolares, né? Então, a gente poderia aplicar isso para qualquer idade, mesmo que não seja nesse início da alfabetização, mesmo que não seja na primeira infância, se esse ensino da cursiva for mais para frente, como um benefício neural, ele vai também trazer os benefícios da escrita cursiva? Carol, assim, com certeza, a qualquer momento, a qualquer idade é um momento para você aprender algo de diferente. Então, eu falo isso diariamente para os meus pacientes. Eu recebo exatamente pacientes que me procuram para entender como que eles podem prevenir, por exemplo, a doença de Alzheimer, tá? Ou prevenir demências, ou prevenir doenças em si. Então, uma das coisas que a gente tem que ensinar e que a gente mesmo tem que executar isso diariamente é que aprender algo de novo, aprender algo de diferente, permitir que a nossa neuroplacidade não ir seguindo por um caminho adequado, positivo e não negativo, é sempre algo positivo, é sempre algo que vai difícil em relação a quem não faz essa atividade. Isso aumenta a nossa capacidade, aumenta a quantidade de sinapses e, consequentemente, isso vai formando redes neurais mais robustas, mais complexas. E quando a gente fala sobre a escrita em si, a linguagem escrita, eu trabalho muito mais isso com a caligrafia do que com a caixa alta. Então, se eu tiver que ensinar alguém, independente da idade, a escrever, talvez essa pessoa tenha mais dificuldade do que uma criança de aprender a letra cursiva. Mas eu não tenho que desistir, eu vou começar com a caixa alta e eu depois tenho que ofertar também a capacidade de passar para a letra cursiva. Por quê? Porque os benefícios que isso trará para essa pessoa no futuro são maiores, desde que essa pessoa acredite nisso, concorde com isso e queira fazer. Então, não adianta a gente forçar como era antigamente. Antigamente, se forçava as crianças a escreverem com a mão direita, não se permitia, eles amarravam a mão esquerda da criança. A criança apanhava, tinha palmatória para que ela não escrevesse com a mão esquerda, porque era errado. Com a mão errada, né? Exatamente. Com a mão errada, exato. Então, a qualquer momento é momento de se aprender. E o envelhecimento da passão tem feito com que pessoas passam a aprender. Pessoas que trabalharam em atividades que precisavam ajudar a sustentar suas casas, que não tiveram a oportunidade de se alfabetizar. Eu tenho diversos pacientes que vão aprender a escrever com mais de 60, 70, 80 anos por vontade própria. Então, hoje eu sinto que falta, talvez, na formação dos professores, conhecimento e recursos adequados de como trabalhar isso. Parece que a caligrafia virou assim, ah, é uma obrigação você tem que saber ler e escrever, tchau, ninguém fala mais nisso, né? Talvez trabalhar esse método de uma forma gostosa e não com essa obrigação de um monte de cópia como muitos de nós passamos, a caligrafia até já foi castigo, né? Fosse mais interessante. Exato. concorda que se dá menos importância à caligrafia e menos tempo de dedicação a ela do que poderia ser dado na educação? Então, quando eu trabalho essa questão da inclusão, é mais fácil eu tirar a caligrafia do que deixar o aluno que tem dificuldade perto do professor, é mais fácil a caligrafia do que o professor ter mais trabalho ensinando, entre aspas, Mais trabalho não, porque é o trabalho dele, ter trabalho ensinando essa criança de uma maneira melhor, dá mais trabalho tirar a caligrafia do que tirar. Então, é simples, tira-se a caligrafia, exclui isso do ensino, dá mais trabalho você manter isso dentro do ensino. Então, assim, é uma questão que eu não vejo sentido em se fazer isso, porque só quem vê uma criança, um adulto, quando conquista aquela meta de conseguir escrever o próprio nome com a letra cursiva ou de escrever uma palavra com a letra cursiva de que realmente ela é capaz, ele é capaz de executar aquela função que é muito difícil para quem não faz, sabe qual é a importância disso no futuro. Então, o que eu queria trazer para você é assim, a gente tem que estimular a formação, a gente tem que estimular a conscientização dos professores, você tem que respeitar a escrita cursiva, você não precisa fazer como antigamente, que se gastava 50, 60, 70% do tempo com a letra cursiva, não, gaste-se 10, gaste-se 15 e trabalha o restante, por quê? Porque os benefícios da letra cursiva eles são ímpares e você não encontra isso nas outras. Ah, mas não sou eu que digo, isso está provado, isso tem prova de que não traz o benefício e que se a pessoa tiver realmente esse treino, ela terá benefícios lá na frente, independente de qual ele seja. Então, eu tenho que trabalhar com os formadores de opinião, eu tenho que trabalhar essa conscientização com os professores, com os educadores de quais são as vantagens e as desvantagens. Mas, enfim, vamos de trabalho de formiguinha, um pouquinho de cada vez e a gente chega lá. Doutor Leonardo, uma outra prova da importância da escrita cursiva é o resultado do PISA, do Programa Internacional de Avaliação de Alunos e ela é feita aos 15 anos, que é mais ou menos a idade média do fim do estudo obrigatório no mundo e ele já demonstrou que a não utilização da letra cursiva piorou o desempenho dos alunos na interpretação de texto. Então, quem tem a letra de forma consegue fazer a transição do fonema para o símbolo e do símbolo para o fonema. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai interpretar, conseguir dar significado ao que ela está escrevendo. Isso faz sentido para a neurociência? Não é só o resultado do PISA, o resultado do ENEM, o resultado que se vê nas escolas como um todo é uma dificuldade. É uma dificuldade porque essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes, eles têm uma capacidade de leitura só literal do texto. Eles têm uma dificuldade de interpretação. Então, eles conseguem entender literalmente o que está escrito. Mas quem domina a letra cursiva, eles vão além. Eles conseguem ter uma interpretação melhor do texto. Isso está mais do que comprovado. Isso traz esses prejuízos que nós vemos hoje com essa dificuldade. ah, mas então, vamos voltar de novo na dislexia. Então, obviamente, alguém que é dislexo, eu tenho que evitar uma questão escrita, digamos assim, uma questão discursiva, uma questão que utilize essas crianças, elas mais comprovadamente, essas pessoas mais comprovadamente, eu falo crianças, mas adultos também, obviamente, têm mais facilidade com questão de teste, por exemplo. Mas hoje, você vai prestar um vestibular, você vai prestar algum tipo de concurso, os concursos, eles pedem para você fazer uma redação. Ou mesmo, ah, não, então faz assim, as crianças que têm dislexia ou quem tem dificuldade de letra cursiva, vamos colocar só texto. Então, vamos colocar só teste, prova de teste, múltipla escolha. Mas a interpretação do texto que está no enunciado, ela é muito mais avançada em quem tem a capacidade de leitura cursiva, independente se ela está escrita com letra de caixa aula. A questão pode estar escrita em caixa aula, mas quem tem a capacidade de ler e escrever com letra cursiva, ela vai muito além dessa leitura literal do texto. Ela interpreta com muito mais avançada. A gente falou mais nas crianças, nos adolescentes, nas professoras, no estímulo à caligrafia cursiva durante a alfabetização, mas tanto nos resultados pessoais, na minha vida, que sou calígrafa há mais de 25 anos, então eu escrevo muito com letra cursiva, talvez até demais, pelo que você falou hoje, eu falei, gente, será que eu estou na turma da estafa? Mas eu vejo, tanto em mim, como em milhares de alunos, um resultado muito benéfico também pela prática da caligrafia cursiva. Segundo a neurociência, ela continua sendo benéfica durante a idade adulta? Sem dúvida, independente da idade, independente da idade, Carol, isso vai trazer um aumento da velocidade, um aumento da eficiência, então assim, independente do tempo que você pode aprender, que você pode aprender ou ensinar, independente, ela é sempre vantajosa para qualquer faixa etária. Mais uma vez, desde que a pessoa queira aprender, forçar esse aposado, ele não tem benefício. Excelente. Doutor Leonardo, como é que a prática da escrita cursiva funciona na prevenção de doenças mentais que surgem com o envelhecimento? Carol, então, como nós falamos anteriormente, tudo que eu puder trazer de ganho para a minha neuroplasticidade, tudo que eu puder trazer de capacidade para o meu tecido cerebral, leia-se aí, cérebro, vai chamar de cérebro nesse momento, mas eu terei uma condição cerebral, eu terei uma reserva neurológica, eu terei a minha estrutura da sinapses, eu terei essa estrutura muito mais preparada do que quando eu não treino. Então, toda vez que eu trabalho diversos aspectos, então, quando eu trabalho, por exemplo, a caligrafia, eu não estou trabalhando só a função motora, eu estou trabalhando a função visual, eu estou trabalhando a função cognitiva, então, eu estou trabalhando a coordenação, todas essas sinapses e essas conexões, elas deixam aquele tecido cerebral mais ativo, e o fato de você manter essa sinapse, de você manter essa atividade cortical mais ativa, ela está relacionada a uma redução no desenvolvimento de doenças. eu tenho estudos que demonstram que essa atividade reduz demências, que ela não traz uma prevenção muito clara, mas ela evita, ela diminui a incidência, isso com certeza tem um benefício na prevenção e no melhor desfecho de quem desenvolve a doença, porque quando se fala muito em prevenção, a gente consegue prevenir até um certo ponto, mas eu vou desenvolver alguma condição de saúde em algum momento, e quem tem esse treinamento e essa qualidade terá um melhor desfecho, um melhor prognóstico futuramente. Em que idade que é bom começar esses treinos? Por exemplo, alguém que tem esse histórico familiar, existe uma idade limite? Ah, se eu começar a treinar caligrafia aos 30 anos, aos 40, eu ainda consigo esse benefício, ou se eu começar aos 50, aos 60, independente da idade que eu começar vai ser válido? Existe, assim, uma idade ideal pra que as pessoas comecem esse treino no sentido de prevenção de doenças mentais? Carol, independente da idade que a gente optar por trazer algum tipo de prevenção pra nossa vida, ela é vantajosa. Toda vez que eu faço algo de ruim pro meu organismo e eu deixo de fazer, isso é bom pro seu organismo. por mais que isso possa demorar pra fazer um efeito no desenvolvimento de uma doença ou influenciar no agnóstico. Então, a qualquer momento, a qualquer idade que as pessoas partirem pro apodizado da caligrafia, isso é vantajoso, não tenha dúvida. Mas, quanto mais tempo você mantiver o seu organismo com aquela atividade, melhor. quanto mais cedo e de maneira mais precoce você puder introduzir, melhor. Por isso, se discute introduzir ainda na fase escolar das crianças. Mas, independente do momento, se eu introduzo a técnica da caligrafia, eu trago benefícios pra esse cérebro, eu trago benefícios pra essas conexões, pra essas sinapses, eu aumento a integração da comunicação entre esses diversos setores visual, motor, coordenação, memória, planejamento, construção, noção visoespacial, eu vou trazer esse estímulo independente do momento. Óbvio, cérebros mais capacitados com uma melhor reserva, que estão mais preservados, que têm menos doença, eles se beneficiarão mais do que outros cérebros que já passam por uma condição prejudicial pra esse desenvolvimento. Mas, independente de qualquer outra coisa, é um aprendizado de uma atividade nova. E isso me traz benefícios pra essas sinapses, pra essas conexões, pra aumento da atividade cortical e que integra todas as atividades. Isso explica porque eu tenho relatos de muitas alunas que falam assim, depois que eu comecei a treinar caligrafia, eu comecei a conseguir estacionar meu carro melhor, fazer baliza em vagas menores, eu passei a ter mais organização com meu guarda-roupa, porque me dá uma sensação de estar com a escrita organizada, eu tenho vontade de organizar as coisas do lado de fora, meu bordado ficou melhor, eu tenho vários relatos de coisas que parecem que não estão correlacionadas, mas que tem tudo a ver em pessoas que começaram a treinar depois de 40, 50, 60 anos, né? Então, corrobora aí com o que você está nos trazendo. Doutor Leonardo, vamos agora às perguntas que o pessoal colocou mais cedo já, certo? Sobre as dúvidas com relação a desenvolvimento cerebral e escrita. A Ana Janete perguntou o seguinte, estou em fase de aposentadoria e amo escrever, sou preguiçosa para começar algo, mas sei que depende de mim. Alguma dica? Depois que começa, melhor a preguiça, Leonardo? Melhor, como qualquer outra coisa, né? Mas foi aquilo que eu te falei, você tem que gostar. Se o fato dessa pessoa já tem o intuito, já tem a vontade, já é o caminho andado, né? Porque você tentar fazer alguma atividade ou tentar de maneira forçada fazer algo é muito ruim. Então, assim, como toda atividade, começar é sempre mais difícil. Sair da inércia, sair daquele momento de não fazer aquela atividade é muito difícil. Mas depois que se começa algo, se pega gosto por aquilo, fica muito mais fácil. A Solange Cristina perguntou, por que a minha escrita muda? Eu percebo que no período da manhã é muito trêmula e a tarde melhora. Essa é uma boa pergunta, né? Então, assim, nós sabemos que eventualmente algumas pessoas elas dependem da capacidade, a capacidade motora fina, ela não é por si só, sozinha, responsável pela escrita. Eu dependo da minha atenção, eu dependo do meu posicionamento, eu dependo, né? Então, muito se faz sobre a caligrafia, do posicionamento correto, da forma de se escrever a caneta. Então, muitas pessoas passam por uma mudança desse processo e isso pode inferir eventualmente até algumas doenças. então, assim, sabe-se que pessoas que têm, por exemplo, apneia obstrutiva do sono, que tem uma qualidade, quantidade de sono ruim, elas no período da manhã, por uma questão toda complexa que envolve a doença, elas passam por um momento maior de desatenção, assim como outras pessoas que têm outras doenças relacionadas ao sono, quem tem insônia. Bom, basicamente alguma condição que faça você estar mais desatento no período da manhã. O fato de você não se alimentar de maneira como você está mais desatento no período da manhã. E a letra cursiva, ela, tanto ela estimula essas áreas, como ela também exige dessas áreas quando você precisa executar. Então, se você estiver com alguma dessas áreas ou cognitivas ou eventualmente visuais, mas mais do ponto de vista funções corticais superiorizadas que envolvem ali mais as funções cognitivas em si, você vai passar por um prejuízo nesse período da manhã, se você está mais desatento em relação com a sua qualidade da escrita, ela muda. Quando você passa para o período da tarde onde sua atenção já está melhor, onde você já passa por uma melhora daquele processo, você pode realmente trazer essa mudança nesse momento. Nós sabemos que tem doenças também que você piora a escrita do que o passar do dia. você tem fadiga, você piora a atenção com o passar do momento do dia, seja por fraqueza, seja por uma dificuldade visual, seja por uma dificuldade da própria atenção que vai piorar ali naquele momento da tarde, por um cansaço, por fadiga. Então, tanto pode melhorar quanto mudar. E a nossa letra, ela muda com o passar do tempo. Ela muda com o passar da vida e não só com o passar do dia. Excelente. O professor Hércules perguntou, é importante o aluno aprender o traçado da letra? Eu entendo que a pergunta dele é assim, é importante que seja ensinado o caminho exato, né, de como traçar a letra cursiva? Ou essa escrita deve ser mais livre, deixar que cada um desenvolva a letra do seu jeito? Então, Carol, um dos principais objetivos da linguagem, seja ela é a comunicação. Então, se você não ensinar a grafia correta, se você não ensinar a grafia correta para aquela pessoa, ela pode até conseguir se comunicar com os outros. E o objetivo da linguagem é a comunicação. se você não ensina a maneira correta de se escrever, essa pessoa vai ganhar a escrita por cursiva? Sim, mas ela pode não conseguir se comunicar com as pessoas. E é muito frequente, inclusive, essa própria pessoa entender o que ela escreveu. Então, é muito importante você ensinar assim. Obviamente, você vai ensinar da mesma maneira que você ensina vários outros aspectos para esse aluno. Mas a explicação daquela escrita pode dificultar, inclusive, a interpretação. Como eu lendo, se eu passar uma receita com letra cursiva para um paciente e ele não conseguir interpretar qual é o medicamento ou se o farmacêutico não conseguir interpretar qual é o medicamento que ele precisa vender, eu posso levar essa pessoa a tomar uma medicação errada. Então, sim, certamente é importante você escrever o grafo elemento de maneira correta, ensinar ele de maneira correta, mas chega um certo momento, como tudo na vida, a gente perde esse contato com o aluno e aí ele vai seguir os próprios caminhos. A Janice perguntou, estou com muita dificuldade na escrita, o que fazer? Aí eu queria complementar aqui a pergunta dela, doutor Leonardo, porque às vezes a dificuldade na escrita é uma falta de prática, é muito tempo sem ter escrito, mas como você mesmo já colocou há um tempo atrás, pode estar indicando algum tipo de problema, né? Quando é que a pessoa precisa procurar ajuda e quando é simplesmente uma questão de voltar a treinar a caligrafia? Quais são os sinais que mostram que a pessoa precisa procurar ajuda pela dificuldade na escrita? Carol, então assim, toda vez que eu passo por uma dificuldade no processo da caligrafia, eu tenho que primeiro garantir que todas as áreas que ali estão envolvidas para que eu consiga executar de maneira correta estão íntegras. Eu não vou conseguir escrever se eu não enxergo o papel, né? Se eu tenho dificuldade visual para pegar, eu terei uma dificuldade de executar. Se eu tenho uma dificuldade na coordenação da minha mão, eu terei uma dificuldade de executar. Toda vez que eu tenho uma dificuldade da escrita, eu tenho que primeiro parar e pensar, era alguém que já escrevia, que tinha a caligrafia correta e essa caligrafia ela está diferente a partir de um só momento? Esse é um ponto. Não, é alguém que nunca desenvolveu a caligrafia e que nem desenvolveu que é algo que quer colocar em suas vidas e que tem essa dificuldade de executar e de transformar a caligrafia num hábito e conseguir executar correta. Nesse primeiro ponto, se há alguém que tinha realmente a caligrafia e que perdeu essa capacidade, eu tenho que investigar a visão. Então, nesse momento, é importante você procurar um neurologista, no caso da criança, um neuropediatra ou um neurofonoaudiólogo, um psicólogo. Então, eu tenho que buscar um terapeuta ocupacional e buscar alguém da equipe e alguém capacitado que consiga reconhecer algum distúrbio de linguagem nesse momento e que consiga o diagnóstico, investigar e direcionar tratamento se assim houver necessidade. Agora, se há alguém que nunca teve o hábito de caligrafia e quis iniciar esse momento agora, colocando isso em sua vida, eu acho que você é a pessoa mais capacitada para auxiliar essa pessoa no momento, porque é difícil começar a caligrafia você sem uma regra, sem um direcionamento, sem ter alguém que possa te dar as diretrizes de como executar, é difícil. Ah, existem autodidatas, existem pessoas que vão, compram seus cadernos, seus livros e vão e executam assim como em qualquer área, mas é muito mais difícil você dar isso sem um auxílio. Então, assim, a experiência de quem orienta certamente fará com que essa pessoa tenha uma habilidade de maneira que treinará essa habilidade, que reconhecerá eventualmente pontos de melhoria e que ela consiga trabalhar em relação a isso. Agora, passou com esse profissional, com essa orientação e mesmo assim não desenvolveu ou troca-se fonemas ou não consegue interpretar um texto de maneira correta ou não consegue manter aquela palavra de maneira correta, a gente pode estar frente a um quadro de dislexia, lembra? 10% da população, mais comum em homens, mas eu posso estar frente a uma dislexia leve e eventualmente trabalhar dentro de algum desses cenários possa fazer com que essa pessoa tenha uma melhora nesse caso da agrafia ou da desgrafia, da incapacidade de transferir aquela informação para o papel ou de transformar os grafos elementos em fonemas e desse verso. Tá ótimo, doutor Leonardo, muito obrigada, excelente noite, vou fazer o fechamento aqui com a galera, gente, vocês que estiveram até agora, tenho compromisso, estou aí agradecendo, dizendo que foi maravilhoso, tenho compromisso de compartilhar com outras pessoas, já que vocês estão dizendo que é super importante, visitem as páginas e as redes sociais do doutor Leonardo Camargo e da Clínica M3 e quem quiser começar a trabalhar a sua letra, trabalhar a caligrafia, como o doutor Leonardo disse, quem gosta de escrever, quem quer, quem tem prazer nisso e quer trabalhar tanto como uma forma terapêutica, como uma prevenção para o cuidado com o seu cérebro, para ficar com uma letra linda, obviamente, é só clicar no link do meu perfil aqui do Instagram também, tem o link lá, tanto para você fazer uma aula experimental de caligrafia consciente comigo, como para se inscrever e começar a fazer o curso agora mesmo e já começar a trabalhar o seu cérebro, ok? Pessoal, muito boa noite, muito obrigada, doutor Leonardo, de coração, obrigada, 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 espero que estejamos juntos em outras oportunidades, viu? Valeu, muito boa noite. Certamente, tchau, obrigado. Tchau, tchau, gente. Não percam essa oportunidade.